Isaías capítulo 48 Repreendida a infidelidade de Israel Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir, apressuradamente as fiz, e aconteceram. Porque eu sabia que eras duro, e a tua servis um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora são criadas, e não de há muito, e antes deste dia não as ouviste, para que porventura não digas, e eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refriarei para contigo, para que te não venha cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor de mim o farei, porque, como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos, eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi, em quem, dentre eles, tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou, e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu, eu o tenho falado, também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto, e não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, e eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah! Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos, o seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus. E anunciai com voz de júbilo, fazei-o ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra, dizei, e o Senhor remiu a seu servo Jacó. E não tinham sede, quando os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha, fendeu a rocha, e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.